Rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola? Boa tarde. Existe alguma maneira, algum jeito de eu ter um trinca-ferro com bom treinamento e desenvolvimento? Eu sou JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Nesse vídeo você vai aprender como treinar o seu trinca-ferro em casa. Então não perde nada, se inscreve no canal, vem pra cá, participa junto com a gente. Se puder compartilhar e se tornar membro do canal, vai ser show. Bom, a maioria das pessoas, elas pegam o trinca-ferro e esquecem que esse pássaro tinha um costume e muitas vezes ele foi acostumado a aceitar esse tipo de costume porque o antigo dono, ele também não tinha muitas informações. Então tá sempre alguém me perguntando, aonde eu devo deixar o trinca-ferro? Na gaiola ou no voador? Eu vou responder pra você com toda sinceridade. O trinca-ferro, esse que você tem, ele deve morar no voador. Mas não pode ser isso uma norma pra todos. Por quê? Se eu falasse que todos têm que morar no voador, tava tudo perdido. Primeiro que tem muito mansarrão que tá espantado e tá arisco. Esses têm que morar em gaiola. Até eles terem a capacidade de estar mais manso pra poder conviver com mais vitalidade dentro do voador. Voador é pra manter o seu pássaro treinado. Mas ele voar de um lado pro outro não deixa ele treinado. O que vai deixar ele bem treinado é você conseguir manipular a empoleração. Que jamais pode permanecer da mesma forma. Tem que estar sempre mudando. A cada sete dias, se você puder mudar a empoleração, vai ser show. Outra coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui, são as questões do local, ambiente, espaço, que o pássaro ocupa dentro da sua casa. O que eu quero dizer? É importante você aí, do outro lado, ter um espaço pro seu trinca-ferro. Um espaço só pra ele. Por que só pra ele? Porque ali ele vai ficar à vontade, não vai ser incomodado e vai soltar o canto com mais facilidade. Colocar o trinca-ferro no voador e deixar, vira covardia. Porque o pássaro, ele não ganha estímulo. A água todo dia no mesmo lugar também faz com que o pássaro se sinta mais gordinho, ou mais fraco, ou mais acomodado a ponto de não querer voar de um lado pro outro. É importante sempre estar trocando o voador de posição. É muito importante. E também variando de prego. Porque aí você consegue ver o seu pássaro rendendo em qualquer posição. Todo criador de trinca-ferro, ele tem que entender que tem duas pontualidades muito importantes. A primeira pontualidade. Você tem que pegar o seu trinca-ferro pela manhã. E antes de botar a fruta, você colocar a banheira. Antes de você botar o bebedor, você botar a banheira. Se precisar, tire o bebedor, tire as comidas. Deixe só a água com a banheira. Seu trinca-ferro, ele vai agradecer. Isso sim faz o trinca-ferro soltar o canto, dá energia, deixa o trinca-ferro mais aceso e também com mais vigor físico. Todo trinca-ferro, quando ele amanhece cantando muito, é hora de botar no alto. Você tá entendendo? É outra técnica que funciona muito. Você botar o trinca-ferro no alto. Você posicionar sua gaiola de frente pra rua. Você tá mudando de prego. Você trocar em poleração. São treinamentos que se fazem constantemente com o trinca-ferro dentro de uma residência. Se você tá do outro lado, corre muito, tem pouco tempo, sai de madrugada. Só tem o sábado ou o domingo pra mexer no seu trinca-ferro. Enquanto você tá em casa, faça pregos em lugares distintos, diferenciados, onde você vai poder, sem dúvida, ir trabalhar despreocupado. Seu trinca-ferro vai ter toda semana uma vista diferente. Isso faz com que ele crie base e que você, quando chega em casa, encontre ele cantando bem. Olha, eu não conheço ninguém que fez isso com o pássaro. Eu não conheço ninguém que fez isso com o pássaro, que o pássaro não cantou. Alto, forte e bonito. Se você tá do outro lado, vai querer botar seu trinca-ferro dentro de viveiro, não faça isso, a não ser que você queira reproduzir. Não vale a pena, até porque o pássaro, quando sair de lá, ele sai espantado. Seu trinca-ferro, pra ficar bem treinado, ele tem que dar uma volta na rua, pelo menos uma vez na semana. Não adianta ser só na frente da casa. Tem que ser num local onde você nunca levou, pra ele poder ter esses espasmos de querer cantar. Ninguém faz um pássaro cantar, mas você consegue treinar ele pra deixar ele bem objetivo. Sempre tá soltando a voz, cantando bem e forte, sempre com energia pro dia a dia. Bom, é o meu recado pra você. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aqui embaixo, se você passeia com o seu trinca-ferro pelo menos uma vez por semana. E pra quem não tá tendo tempo, pode aí tá fazendo esses pregos dentro da residência, pra poder tá mudando o pássaro de local. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e vire membro. Aciona o sininho de notificações pra ficar por dentro de mais conteúdos. Pássaros de fibras origens, o futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu, galera.